hoje eu vou te mostrar o aplicativo que paga e até 24 horas e você pode ganhar dinheiro com esse aplicativo aqui todos os dias tá fica comigo até o final do vídeo para ver se o aplicativo vai te interessar e aí quando terminar o vídeo você faz o download tá tem muita gente apavorada aí já vai fazendo download do aplicativo para depois assistir o vídeo assistir primeiro galera se vocês gostaram vocês baixam se você não gostar você não baixa beleza e antes de mostrar para vocês esse aplicativo sensacional já quero convidar todo mundo para me seguir aqui no meu Instagram o Diego.alves.oficial porque no mês de dezembro agora vai rolar o super sorteio de picos no valor de r$ 1000 para vocês que são inscritos aqui no canal e que me seguem no Instagram quando você me seguir aqui ó vem aqui no Sininho marca tudo isso aqui ó deixa tudo azul para você receber a notificação e da publicação do sorteio tá assim que eu publicar vou colocar imagem com as regras bonitinho para você poder participar e fica ligado aqui nos estados também que sempre tem coisa boa para vocês beleza que esse aplicativo aqui é para que você consiga ganhar uma renda esse não é nada que vai te ajudar a realizar os seus sonhos os seus objetivos é só para você tirar um esse porém para você que realmente quer mudar de vida para você que realmente quer ganhar muita grana na internet da mesma forma que eu dá só uma olhada nesse meu resultado aqui para mim mais de 31 mil reais nessa plataforma nos últimos meses e nessa outra plataforma aqui ó tá atualizando aí 2866 reais 827 reais nos últimos sete dias e sabe o que é melhor disso tudo eu ganhei toda essa grana apenas usando esse celular e e uma conexão com a internet o mesmo tempo que você passa dedicando aí nos aplicativos nos jogos que eu trago para vocês aqui no canal se você passar dedicando a essas duas plataformas aqui você vai conseguir de fato ganhar mais de dois mil reais todos os meses e o que eu fiz para poder ajudar vocês que realmente querem mudar de vida e querem realizar os seus sonhos eu deixei para vocês um vídeo secreto exclusivo do canal e gratuito aqui no comentário fixado quando esse vídeo terminar só você que realmente quer mudar de vida clica aí no segundo link do comentário fixado vai lá assistir esse vídeo secreto para você entender como que funciona esse mercado para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje tá se você se dedicar você começa a ganhar dinheiro ainda hoje só com esse vídeo gratuito que eu tô deixando para vocês aí então não perde essa oportunidade o ano novo tá chegando eu quero ver todos vocês mudando de vida da mesma forma que aconteceu comigo nesse ano a internet me proporcionou coisas incríveis que eu não imaginava que eu conseguiria conquistar tudo com o meu esforço e tudo com a internet eu acredito que você também pode basta você se dedicar só um pouquinho assim para poder trabalhar todos os dias aí da mesma forma que eu para conseguir mudar a sua vida de uma forma que você nem imagina tá então assim que terminar o vídeo corre lá e assiste beleza e se você já inscrito fiel do canal pessoal por favor já chega metralhando seu dedão no like aí Bora bater a meta de 1300 likes nesse vídeo vocês estão assistindo o vídeo esquecendo de deixar o like pessoal lá que vocês é muito importante para saber que vocês realmente gostam desse tipo de conteúdo dessa forma eu continuo trazendo cada vez mais vídeos aqui para vocês Beleza então deixa o dedão no like aí se quando terminar o vídeo você não gostar do aplicativo pode dar dislike tá eu confio aqui no meu trabalho então deixa o like agora se não gostar dá o like depois fechou e para você que é novo para você que é nova que tá chegando agora já aproveita clica no botão vermelho para você se inscrever no canal e ativa o Sininho do lado com todas as notificações porque aqui todo dia tem dois vídeos para você 11 horas da manhã e 6 horas da noite com aplicativos para você ganhar aquela renda extra todos os dias beleza para fazer o download do aplicativo é simples ó abaixo do botão seja membro aqui do canal você vai ser sábado de comentários é que eu vou deixar um comentário fixado por você não fixado por Diego Alves clica aqui nesse botão ler mais ele vai abrir todos os links para você ó canal do telegram tá aqui o meu Instagram para você participar do sorteio de mil reais tá aqui o link do vídeo secreto para ganhar mais dois mil por mês tá aqui também e o link para baixar o aplicativo tá aqui ó baixo app aqui clica nesse link azul você vai ser direcionado para o meu site chegando lá se vai descer o seu dedo assim até o final da página até você encontrar um botão escrito baixo app que encontrou botão clica em cima dele e faz o download do aplicativo vou te mostrar agora que paguem até 24 horas fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e a tela inicial do aplicativo é essa você tem que fazer um cadastro tá você pode estar entrando aqui com a sua conta do Google ou do Facebook beleza no meu caso aqui pessoal criei minha conta com o meu Facebook beleza e antes mostrar para vocês aplicativo já quero falar que no final do vídeo tem um salve da galera galera tá se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza pessoal vamos lá como é que funciona esse aplicativo aqui presta bastante atenção você vai fazer o download dele ele vai aparecer dessa forma aqui para você tá bom e aqui ó para você desbloquear a opção de saque você precisa fazer sete mil pontos dentro do aplicativo tá vendo aqui ó sete mil tô um lock beleza e você vai receber em Bitcoin Diego vale a pena ganhar dinheiro em Bitcoin esses aplicativos vale muito a pena pessoal Bitcoin todo dia ele sobe e desce sobe e desce então a moeda valoriza muito rápido e quanto mais frações Bitcoin você acumular na sua carteira da Coinbase mais dinheiro automaticamente você vai ter na sua conta tá e sim ele paga na Coinbase se você não tem conta ainda cria uma conta lá eu vou deixar um vídeo aqui na descrição ensinando a criar uma conta da Coinbase ensinando a sacar o dinheiro na conta da Coinbase tudo passo a passo para vocês porque na minha opinião esse aplicativo aqui de Bitcoin são os melhores tem alguns que pagam na hora tem outros que pagam em 24 horas que é o caso desse daqui então vamos jogar aqui para a gente poder conhecer o aplicativo eu vou fazer sete mil pontos para poder liberar a opção de saque para mostrar para vocês que dá para sacar assim tá então inicialmente a gente tem cinco vidas aqui ó tá vendo cinco energias vamos clicar aqui no Play e o joguinho é esse daqui tá galera o que que a gente tem que fazer para poder ganhar ponto aqui você vai clicar nas figuras iguais tá depois chegou aqui ó tem três estrelas sempre que tiver dois ou mais você clica aqui ó tem o Bitcoin ó coletar um Bitcoin aqui também não eu acho que o foco é até coletar os Bitcoin que dá mais ponto ou não não sei vamos ver aqui ó não tem problema não e é tudo tá arrancando 30 do boneco ali ó a maravilha aí eu acho que quando você coleta de três em três tira figura 30 pontos a esse mesmo logo é isso mesmo pessoal se tiver três figuras você arranca 30 pontinho da vida do monstro ali se tiver quatro arranca 40 também não tiver 5 50 e assim sucessivamente aqui a gente arrancou 60 de uma vezada só arrancamos 40 mais 40 quer dizer menos né Eita menos 400 rapaz que ele fez essa bombinha aqui foi braba e o pimentão estrela estranho que eu não sei o que que é o Bitcoin nossa agora eu vou estourar ó é a cor pessoal o joguinho é só isso você só tem que fazer absolutamente isso rapaz agora eu vi vantagem e eu clicar aqui Eita E aí tem uns poder legal aqui hein eu gostei tem uns poderzinho legal estrela Bitcoin já estamos quase derrotando ele aqui ó vamos lá só mais alguns cliques vai 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 pronto olha ganhamos aqui ó 2.414 pontos tá vendo você só precisa de 7.000 para liberar a opção de saque saque então já temos 2.400 vou jogar até fazer 7.000 para mostrar para vocês aqui a opção de saque liberada e o aplicativo promete pagar em até 24 horas tá bom vou clicar em New Game ou para poder jogar de novo assim que eu fizer 7.000 pontos eu volto com você aqui pronto galera cheguei aqui no 7.000 pontos já inclusive passando um pouquinho 9340 vamos voltar aqui para o menu para vocês verem que já liberou a opção de saco só a gente clicar aqui em Bitcoin que agora a gente já pode sacar aqui aqui no aplicativo um conselho para vocês acumule muitos pontos aqui porque só isso daqui pessoal zero ponto infinito 02 aqui não dá quase nada de dinheiro se bobear isso aqui não dá nem sei lá nem 10 centavos eu aconselho que você joga o aplicativo por bastante tempo acumule muitos pontos para depois sim você sacar tem muita gente que fala assim Ah você jogou para sacar um centavo gente é porque tem pouco saldo aqui né quanto mais pontos você tem mais dinheiro você saca e quando você sacar aqui provavelmente ele vai liberar para você sacar novamente por daqui dois dias daqui cinco dias daqui uma semana então acumula bastante ponto para você sacar um valorzinho bem razoável aqui e depois você continua jogando para poder sacar novamente isso daqui pessoal 9340 pontos não quer dizer absolutamente nada não tem quase nada de dinheiro aqui tá é só para você liberar a opção de saque mesmo e aqui você vai colocar o seu e-mail da coinbase e como eu falei eles pagam em até 24 horas esse aplicativo aqui pessoal eles tem mais aplicativos também inclusive eu já trouxe vídeo de um deles aqui no canal vou tentar deixar aqui na descrição também se eu não esquecer se eu esquecer só você procurar aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo também tá eu ainda não fiz o saco lá nesse primeiro aplicativo porque eu quero trazer para vocês aqui o vídeo deles né dos aplicativos dessa empresa para a gente poder sacar bonitinho aqui em todos eles beleza e olha só esse aplicativo aqui não tem sistema de indique ganha nada disso é você jogando e acabou beleza não tem como indicar nem nada jogou ganha o ponto trocou por dinheiro e aqui a galera lá em cima tá sacando 0 28 bitcoins você ficar aqui ó teve mais um site ó 103 mil moedas ó deu 0.17 Bitcoin tá então vai jogando aí vai acumulando. Depois que você troca por dinheiro beleza então esse daqui o aplicativo caso você tenha gostado é só fazer o download dele aí no primeiro link do seu documentário fixado se você não gostou não precisa baixar tá você não é obrigado vamos lá para o salve da galera agora que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá bom então primeiro salve de hoje aqui vai para o Paulo Roberto que foi a primeira pessoa comentar no vídeo de ontem não só vai para o Francisco Senna um salve para o look o pug boa tarde parece um cachorrinho que comentou rapaz esses esses animal tá tá avançado hein não salve para o David Carvalho um salve para magio Zinha o que oficial game está tudo junto tá até meio difícil de ler o salve também para o Francisco Senna já ganhou o Francisco já ganhou dois salve aqui olha só para você ver o salve para Ana Paula da Silva que fala direto de São Sebastião do Paraíso Minas Gerais um salve para Jéssica Lucena sempre gostei de ver seu vídeo pois são bem explicado obrigado Jéssica tenta fazer o melhor para vocês aqui todos os dias tá e o último salve aqui vai para Isa Silva que ela comentou só boa tarde Diego tô de chinelo cheguei manda um abraço para mim não tomei banho estou na praça vendo seus vídeos gente onde vocês costumam assistir meus vídeos em casa na praça na rua no trabalho comenta aqui para mim para poder saber e também dessa forma eu consigo saber que realmente chegou até o final do vídeo olha só se você não gostou do aplicativo você acha que você vai ganhar pouco dinheiro assiste o vídeo secreto que tá aqui no comentário fixado que eu tenho certeza que você pode mudar sua vida através desse vídeo secreto gratuito e exclusivo aqui do canal eu tenho certeza absoluta disso que eu tô te falando porque isso aconteceu comigo esse ano e se aconteceu comigo pode acontecer com você também basta você querer tá e se de qualquer forma você não quiser mudar sua vida não quiser ganhar mais dois mil reais por mês não tem problema também tá tudo bem vou deixar outros dois vídeos aqui do canal para você conhecer dois novos aplicativos para que você possa ganhar aquela renda extra aí com outros aplicativos também beleza e agora tá pessoal eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui